E vão então entrar-se para a disputa do título de campeão macho apresentado à mão, o Poldro de Ano, com o azar das faias de Luís Bastos, propriedade do Engenheiro Afonso Serra Neves, e depois o Orión, o Poldro de Três Anos. Então na pista, com o azar das faias, o Poldro de Ano, o Poldro de Ano, criação de Luís Bastos, propriedade do Engenheiro Afonso Serra Neves, é um filho do Indigo por Escorial e da Favorita por Sol, o vencedor dos 1 anos de idade, o Quazar das Faias, por Indigo, fora da Favorita, por Sol, o Poldro de Ano é Luís Bastos, o Poldro de Ano, Afonso Serra Neves. O Poldro de Ano é Luís Bastos, Música Poldro de 3 anos, segundo candidato ao título é o Orión, criado por João Cláudio Oliveira, propriedade de Diana Fartaria Orión é o filho do Escorial, por Spartacus e da Bacarena por Violino Música Doutor Tiago Gomes, aguardamos a sua presença na pista Música 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 Estão então apresentados os dois poldros, com azar das faias Vencedor dos 3 anos Música Do ano de idade E Orión dos 3 anos Música Os juízes agora votarão de forma secreta para este título Serão recolhidos os votos e, em caso de empate, desempatará o presidente do júri do concurso Música Maioria clara na decisão do júri, em 6 votos, o campeão macho recolhe 5 Música E é campeão macho apresentado à mão, nesta edição do Festival de Cavalos e Tano Música É um poldro E vence o título campeão macho apresentado à mão, com azar das faias da codelaria Luís Bastos, propriedade de Afonso Serra Neves Retira-se o vencedor da classe dos 3 anos, parabéns também a Orión E vamos proceder à entrega deste troféu Colaboram na entrega do troféu macho apresentado à mão O Dr. Emílio Pinto e o arquiteto Diogo de Lima Maiares E vamos então consagrar Quasar das faias como campeão macho apresentado à mão, 2020 E 20 Com azar das faias, criação de Luís Bastos, propriedade do engenheiro Afonso Serra Neves É o segundo grande campeão deste festival Junta-se agora o proprietário, o engenheiro Afonso Serra Neves Muitos parabéns Os cumprimentos do Dr. Emílio Pinto e do arquiteto Diogo Lima Maiares Membros da direcção da Associação de Criadores E agora sim, a entrega do troféu campeão macho apresentado à mão Música 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 Uma salva de palmas para Quasar das Faias campeão macho apresentado à mão E agora sim a Volta de Honra Quasar das Faias campeão macho apresentado à mão criação da Cordularia Luís Bastos propriedade do Engenheiro Afonso Serrana E agora sim a Volta de Honra E agora sim a Volta de Honra E agora sim a Volta de Honra E agora sim a Volta de Honra